Música 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 O Sniper do... não... Engenheiro de Cristo Ali é inteiro porque ali é 5 barrinhas Ele não pegava assim de frente Não tinha condição não É, parece que é isso ai Ah, eu conheci ele Lá no servidor Nupim, ele jogava de Sniper Ninguém chegava perto dele Ninguém Boa Olha lá, da feira que eu vou olhar as mãos Aqui vai dar rei no lixão Ruxou, 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 ruxou Cochinha Ah, restaram tudo aqui na final Aí tudo monta aqui lixão Um monte de métricos no lixão Nossa, 1, 2, 3, 4, 5 Pegue, pegue, pegue Vamos trocou aqui, pô Estão ruxando os lixões Carro Puxou mais outro, puxou o métricos no lixão A bomba trocou ali galera Mata ai o Joey, que não, escorta ai Engenheiro lixão Tem um engenheiro ai Pulou, pulou, tá aí sim Vem galera, vem galera Dá a cover pra dar res Buraco, pariu Tá Desculpa Puxou mais um Desculpa A bomba trocou ali Os caras estão muito desesperados Pera, 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 pera Pera, pera, pera Foi um engenheiro, foi um x1008 Não, cara É dois É dois Já um show, já um show Meco vai subir bota Nossa Como esse cara passou do meio Mais, 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 mais Vem, vem, vem Tá dando raiz aí no meio, Fox Vai Fox Confundi até um mistério Olha isso Ah, dois mecos aqui Não tem como eu passar dois mecos não Ah, direito Tem um que tá Tudo me ar Tudo dentro do plot Já era Já era, já era Vão ressar tudo Eles tão com cinco médicos, cara Vão tudo rushando em nós E fica se ressando Ah, meu problema O problema é que passou um médico meio, né Sozinho Vem Não deu pra eu pegar não Porque quando eu subi no plot Eu peguei dois caras se ressando O cara Eu achei que Ele era do nosso time Do jeito que ele passou Eu achei que era do nosso time Nem eu tirei Capitão Morre logo, Capitão Pra não ir jogar Se explode na Cleide Tu não vai matar os odios, cara Depois eu faço o franqueiro Por que eu morrer, cara? Quer até matar alguém Mas fica assim disparado Tô plantando a bomba Vai tomar um single, olha Morreu Quase que morreu Quase que morreu Quase que morreu pro cara Se tivesse titã o capitão tinha morrido Morreu 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 Fica atirando Fica atirando Eu sei que eu atirando Mas eu matei dois ali Dois Sai do lugar de granada Sai do lugar de granada É, tu não me engano Passa que morreu Vou dar uma Brutei 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 Ah, me bateu no muro aí, Potata Me bateu no muro aí, Potata Cadê? Dois 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 Morreu Esperamos Tem que aprender a esperar também Vai Bomba plantada Que Tem que aprender Capitão tá fazendo frag Ai, capitão outro Ih, mal Ih, te deu mal Como é que tu fazendo frag Não, não to falando que tu tá fazendo frag Não to falando que tu tá fazendo frag Você ta matando e fazendo frag Isso no é mentira não É, eu tô tentando, cara, que matava esse muro. Não tenho usa pra segurar eles. É rochefeira, pode pra. Tem não, Feira, não. Morou, velho. Sai do lugar das granadas. Vão semear todas minhas granadas. É o primeiro ano. Sai do lugar das granadas. Filho da puta, cara. Puta, cara. Ah, velho. Ah, tem que puxar já aqui. Ah, puxa, puxa no plant. Ah, tá miado, Bob. Tá miado, Bob. Tá miado. Ah, mas tá carregando. É pra você ter puxado, ó. Tá miadão. Plant, tá dando res no plant. Morreu, Bob. Miadão. Ó, tem outra aqui, ó. Aí, ó. Ah, caramba, velho. Demorou. Tem muito, cara. Tem que botar médico mesmo. Tem muito cara, velho. É, velho. É, velho. Tinha aí também. Joga no jogo deles. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Capitão, não tem um caso pra trocar a tira. Tu tá fazendo flag, mas não tá ajudando aqui. Eu tô aqui. Você tá ficando escondido lá atrás. Me tá esperando. Não adianta de nada, cara. Vocês não atacam o tiro, Mick. Tem um aqui pra caramba. Bote, troca o tiro com nós. Tem um rápido de novião, cara. Vai subir o cara ali pra mim, vem mais lá. Acho que tá. Tem um double door, velho. Já tem um double door. Vem. Vem o Costa. Ó, os dois aí no reino aí vai virar freio, cara. Tá vendo? Pô, dá dois, tá sozinho. Vai, vai. Multiplica o time. Vai. Ninguém na rua, ninguém na rua, eu to olhando a rua aqui, aí bora, calma, oh, oh, divide o time Bob, manda todo mundo rushar de uma vez só, que nem eles tão fazendo, é, não pule pela janela, bora pelo lixão, pelo lixão, vai lá, tem clima, tem clima na frente das marcas da milinha, tem clima. Eita merda, joga, eu vou pegar nada aí que ele bota, eu vou explodir até ele. Ah, vai, 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 olha assim, cara, tem protocol, vai, 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 dá rede, dá rede. Minha, 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 boa, 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 isso. Vou puxar a engenheira, vai. Vencemos a rodada, bomba desarmada. Boa. Prefiro. Prepare a bomba. Um ou dois? Um. O problema é da guerra da janela. Não, mas queria ir a chancurinha, meu caralho. Caraca, velho. Tem uma bomba. Caraca, velho. Demora de risco. Me dá pé aqui, capitão, me dá pé aqui, capitão. Ah, que buraco aqui, cara. Dá rede, dá rede, vou cá. Quem é o André? Não. Bomba derrubada. Tira. Vai, 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 vai. Tira, 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 tira. Ah, esse Junior com esse bing não dá não, cara. Você tá louco. Que? Bing do Junior. Ele te dá três tiros e ele arranca seu porro. Faleu. Tira um tiro na cara dele. Pô, não sei como eles me agarram, que eles mocam, cara. Que nada que eles mocam. Tudo buraco, tentando. Perdemos a rodada. Minha, meu tiro não pega não, cara. Tira uma coisa errada. Fala, meu tiro não pega. Meu tiro não pega. Prepare a bomba. Meu Deus, velho. Fala. Fiança. Escuta o boneco. Não, mas é igual o Junior, cara. Bing do Junior. Ele tem que marcar a feira ali. Que vem feira sempre. Que que eu vou dar de um caprichão aqui, cara? Deu uma granada lá, ó. Pronto, olha lá. Ficou hit no filha da mãe. Matei. Vão tentar arrestar. Nós matamos quem tenta arrestar. Vamos ruxar. Tem bomba da HP aí. Final do bomba lá, ó. Não, não. Tudo baixo. Tudo baixo. Tudo se ela quiser. Pode arrestar, hein, Capitão. Tem que eu venho aqui. Só vem, mano. Mas calma, algum lá. Tem um lá no fundo do plant. Fundo do plant. Falei. Comeca, dá um baixo aí. Tão se derrassando aí, garoto. Pode vir. Cadê o p***o, Calvi? Ele tirou a f***a pro cara, Calvi. No destaque, no destaque, no destaque. Tá feira, tá feira. Vai plantar, Calvi. Vai plantar, Calvi. Vai plantar na 2. Vamo, então, vamo pra 2. Vai, aí, Garibald. Vai aí. Equipe inimigo que ele tem nada. Ah, acabou de abrir. Quando eu vou na janela, ninguém sobe não do velho. Tava no preparo e a bomba. É lógico, dá com o Garibald ali também. Início da rodada. Bomba de querida. Baralhinho de novo, Bobo. Eu vou ter subido, velho. Aí. Corri, corre. Corri, corre. Corri, corre. Corri, corre. Corri, corre. Valeu aí por atirar na minha crê, hein, Calvi. Valeu aí. Vai, vai, contato. Vai embora, vai embora. Silêncio, 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 por favor. Pelo menos. Caminhado, vai, vai. Nossa, 130 de assistência. Dá pra dar resa aí, ô? Pode, pode dar resa, pode dar resa aqui. Vou dar na rua aqui. Vem Garibald, tá resa no Bob ou de mim? Tá, Bob. Cadê o capitão Boiola? Ah, porra. Aumenta de arrepiado. Ah, cara. Tá meado. Ah, tigra. Tá me errei. Tá dando resa. Dá pra me ressalir chão, mano. Vem portar, vem portar. Aqui, aqui, aqui é portar. Não portar. Tá bom, vai. Tá bom, vai. Eu não entendi o que era pra fazer, se era pera ou se era pra dar resa. Não subiu. Não subiu. Então volta e dá resa. Ah, tá. A quantidade é melhor. 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 Aham. Bora de novo lá. Não, não. Não dá uma bomba. Ah, velho. Alguém podia ter ajudado, né? Mas tá olhando e deitado aqui. Nunca que pariu, mano. Peguei dois minutos aqui. Peguei dois minutos aqui. Peguei dois minutos aqui. Peguei dois minutos aqui. Calma, calma. Segura aí, fotário. Morri na granada. Tomei duas granadas. Calma, vou dar resa aqui. Tem que ter alguém aqui Feira, feira, feira Dois engenheiros, feira Vamos subir em janela Não, vou descer o feira Pode restar foto se eu morrer, não tem problema não Subiu, subiu, subiu Não vai se curar não Calma Joga uma granada na janela Lançador de granada Lança granada Aí mesmo, nesse lugar que ele está Calma, calma Fica indo para cima não, deixa ele lá Vai plantar, vai plantar Tá ligado Vai que mostra que ele entra bom Curso mil E está janelão Sim Estou muito miado Se ele me der meio tiro, já era Mas planta life Ele vai arragar a bala do paint e vai te tacar Eu só estou com colete Ele está cagadão também, é dois contra um Não vai pegar um mantele Vai que ela cai na bomba Aqui Ah, ping vermelho CFC é foda Cheio de médico Vamos lá, Fally. Espera aí, espera aí. Equipe M1 eliminada. Rodada bem sucedida. Prepare a bomba. Ping vermelho de novo. Se eu não chavei na feira, eu consigo matar tudo? É para dar dor de cabeça no cara, velho, um negócio desse. Espera aí. Deixa eu deslocar aqui bem muito. Daí eu busco na hora da feira e pego o janelão, entendeu, Bob? Tem dois aqui, tem dois. Não vai, não vai. Vai, vai agora, vai agora, vai agora. Tem que ir agora que eu trai o trecho lá embaixo. Subiu, subiu. Tem um monte aí. Bugado essa porra. Cara, tem que ser rápido, bicho. Bomba derrubada. Cadê você, janelão? Quem quer te perder pra dois engenheiros? Que palhaçada é essa? Outro. Morreu. Morreu. É muito rápido. Tem um monte de subir na janela. Cara, eles tão ficando geral feira. Aí eu morri. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Então, o cara ruxa pra pro baixo. Me matou e tal. Vem comigo aqui. Tem que ser rápido, pô. Eles vão comer, eles vão comer, nós fomos com manteiga. Tem que ir juntos. É mesmo, é fome. É de fome. Vai mesmo, galera? Tem um NPC do inferno. O cara tancou, olha. Ah, o barulho da estudo. Ah, ficou tudo parado. Não na feira. Só daqui, vó. Vem, 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 vó. Eles vão ser essa tudo, ó. Já tão tudo. São oito contra três. Vocês lá, vocês vão ganhar mesmo. Sendo que a maioria lá é médio. Gente, vocês fez merda? Vocês vão lá ruxar dois e todo mundo tá na um. A maioria é médio. Tá, dois, v, v, v. Poxa, velho. Debo dó. Eu falei que ruxar a feira não ia dar certo. O cara é pro médio. É... Planta, né? Tem uma mina ali, ô. Mega, na porta. Tem um pouquinho. Bomba derrubada. Ah... Tá um... Equipe inimiga ali. Poxa! Nossa! Fica nessa porra que eu jogo pra caralho. Ah, joga sim. Tchau, tchau.